Oi gente, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar que isso aqui é um vlog Eu acho que já deu pra perceber pelo título e pela thumb e tudo mais De começo ia ser um vlog semanal, eu ia mostrar um pouco da minha semana, da minha rotina no estúdio Uns rolês legais aí que eu ia fazer, mas eu acabei rolando um pouco pra gravar Então ficou meio que várias semanas aleatórias, eu vou tentar organizar bonitinho no vídeo Pra vocês ficarem situados mais ou menos de quando aconteceu e o que aconteceu Então eu espero que vocês gostem, é um conteúdo que eu já queria fazer há um tempo Mas eu vim adiando e é isso, beijo Vai tomar sorvete ou café, a gente ainda não sabe Vou mostrar o outro vídeo Ela é de estar se maquiando Pronto, se passa aí Dá um vídeo Tchau 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 A gente acabou de chegar no café, aí a gente pediu, deixa eu ver, aqui ó, a Prezi, e eu pedi esse frappé aqui de biscoito. A gente conseguiu aproveitar bem mais o café, inclusive essa foi a minha primeira vez visitando esse café, eu achei ele muito gostoso, o clima de estilo também ajudou bastante. A comida daí era maravilhosa, eu acho que esse foi um dos melhores frappés que eu já provei. E depois disso eu voltei pra casa e agora eu vou mostrar um pouquinho de como foi a minha rotina quando eu cheguei em casa. Oi gente, eu tô aqui de pijama, mas na verdade eu tava gravando a intro do vlog e agora eu tô ali editando ele. Agora à noite não tem muita coisa pra fazer, eu meio que tô só esperando o rico sair da live pra gente provar isso aqui. Isso aqui é um docinho, eu não faço ideia do que é, mas eu acho que é de banana, eu não sei, eu acho que tá de banana, mas eu tô esperando ele sair da live pra gente poder provar. Tá, agora a gente vai experimentar isso aqui. Abrei tudo, comprei pra ti. Abrei pra comer, essa comida é uma deliciosa. Quatro e meia. Tem que fazer ou é só comer? Eu acho que tem que fazer. Tu cortou bem nas instrução. Não, mas dá pra ver bastante. Tá escrito Tore, Niti, Pim, Pingo. Acho que é pra pingar a água. Passa o gato. Vai dar comida que a gente vai comer. Só igual. Tá, eu acho que isso aqui é a banana, isso aqui é o chocolate e aquilo ali é... Nossa, cai. Tá tudo ridículo. As bonunos, os granulados. Isso aqui é proibido falar de um desmonetismo. Olha que lindo, gente. Agora nós melo aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Urra, tá igual. Ei, tá igual. Ei, tá igual. Agora faz a mesma cara do macaco aí, ó. Ai. Como é que eu vou fazer a cara do macaco? Tá aí, ó, se vira. Ai. Bota do lado da cara. Ai, caralho. Eu tô com sono. Deixa eu comer essa desgraça lá, ué. Tá bom. O negócio de banana tem gosto de chiclete, sei lá. Tá muito bom, gente. Ó, isso aqui é muito estranho. Ele tem, tipo, o gosto de uma massinha. Tem gosto de chiclete. Parece, é, parece que você ia comer um chiclete. Vou dar a nota agora. Tá, minha nota foi dois. Dois? Uhum. Ai, que eu vou dar quatro, então. Então tá. Vou dar uma massa, vou dar uma massa, vou dar uma massa. Vou dormir agora, que eu tenho que acordar amanhã. Não é uma hora da manhã. Não tô nem comendo a chiclete, não é pra chamar ele aqui. Gente, acabou de chegar esses pacotes aqui. Isso aqui é tudo roupa da Shein. Eu acho que eu vou fazer, tipo, um ralzinho de roupa, mostrando as peças que eu escolhi. Então, gente, essas foram as roupas que eu escolhi. Eu vou deixar o meu cupom bem aqui. Ele dá 15% off no carrinho. E eu tô deixando o ID das roupinhas durante o vídeo. É só você jogar na abazinha de pesquisa da Shein, que já vai aparecer. Mas eu também vou deixar o link delas aqui na descrição. É isso. Comenta aqui embaixo qual foi a roupa preferida de vocês. Eu vou arrumar essa bagunça aqui atrás. E é isso. Beijo. Oi, gente. Eu decidi abrir uma caixa de perguntas no Insta pra responder aqui com vocês. Na verdade, o meu plano era mostrar mais a parte do meu trabalho no estúdio, de tatuagem e tudo mais. Mas a tatuagem que eu tinha pra essa semana não deu certo. E pra não adiar muito o vídeo, eu decidi, tipo, gravar outras coisas pra preencher esse vlog aqui e deixar o vlog de tatuagem pra outro vídeo. E é isso. Eu vou abrir aqui as perguntas no Instagram pra ver o que vocês mandaram pra mim. A primeira pergunta aqui é da Dudinha e ela perguntou se eu pretendo pintar o meu cabelo de outra cor. Na verdade, eu não pretendo e eu nem posso porque o meu cabelo tava platinado, ele tava todo desse louro aqui de baixo. Tipo, esse louro aqui de baixo eu não pintei ele. Ele já tava assim, eu meio que só pintei a parte de cima dele de preto. E essa parte que eu pintei de preto, que é mais ou menos esse daqui pra baixo, eu pintei com tinta preta porque eu tentei pintar com tonalizante e não pegou. Então a tinta preta não vai sair. E se eu quiser pintar o meu cabelo de qualquer outra cor agora, eu tenho que esperar o meu cabelo crescer isso aqui. Quais suas inspirações pras artes das tatuagens? Geralmente são os meus gatos, porque a maioria das artes que eu faço na verdade são gatos. E eu geralmente procuro, tipo, referência de anime também, tipo algo do Sailor Moon ou sei lá, do Naruto, coisas assim. Já teve cachorro ou outro animal que não sejam gatos? Na verdade, o meu primeiro gato foi o Furin. Eu nunca tinha tido gato. Não, na verdade eu tinha um gato quando eu era muito pequena, mas eu era assim, muito pequena mesmo. Depois dele eu não tive gato, eu só tive cachorro. E aí hoje eu não pretendo ter outro bicho senão gato. Às vezes eu penso em ter um passarinho, mas eu acho muito perigoso, então eu vou brincar com só de gato mesmo. Qual foi a sua primeira tatuagem? A minha primeira tatuagem eu fiz com 17 anos. A minha mãe me levou pra fazer ela. Mas ela é muito pequena, ela é só um arco-íris e ela é aqui na nuca. O que me fez se tornar tatuadora? Eu acho que não foi nada assim expressivo. Geralmente quando me perguntam isso eu sempre falo que na verdade foi um conjunto de coisas assim que foram dando certo. Por acaso e acabou que tipo, deu nisso. Não sei se dá pra entender. Mas basicamente eu já tinha vontade, acho que desde 2019, de fazer um curso de tatuagem. Só que nunca dava certo, sabe? Tipo, sempre tinha alguma coisa que não dava pra acontecer. E esse ano passado, né, deu certo fazer esse curso. Eu acabei ganhando os meus materiais. E eu acabei começando a trabalhar com isso. Mas de início eu só tinha vontade de aprender pra ser tipo um hobby ou algo assim. A próxima pergunta é uma coisa também que me perguntam muito. Que é, você pretende fazer live esse ano? E sim, eu sempre falo que eu pretendo voltar a fazer live. Na verdade é um plano assim que eu sempre tento botar em prática. Mas sempre dá alguma coisa errada. E eu acabo ficando um pouco frustrada. E deixo um pouco de lado essa ideia. Mas eu ainda pretendo voltar. Eu tenho muita saudade, principalmente, de fazer corte de live pro YouTube. Era uma coisa que eu me divertia muito fazendo. Muito dos meus vídeos de corte. Tipo, eu gosto de assistir eles. E eu tenho muita saudade de fazer, na verdade. Então é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu gostei muito de gravar um vlog. Ficou faltando algumas coisinhas que eu queria mostrar. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Se vocês gostaram também, deixa aqui nos comentários. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.